Giovanna recebeu uma aula sobre o avião de caça. Ele é uma das curiosidades que a Força Aérea Brasileira trouxe para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o interesse dela não causa espanto. Afinal, não é todo dia que a gente vê um desses por aí, né? Eu achei muito interessante porque ele é algo bem complexo e, como ele disse, pode ser um avião de guerra, que ele pode lançar os mísseis tanto no chão quanto para ir em combate com outro avião. Para quem gosta do espaço, dá até para explorar Marte, o planeta vermelho. Esse robozinho simula um rover, o veículo explorador que já esteve na Lua. Hoje há dois trabalhando em Marte. Eles funcionam como laboratórios ambulantes. E é também no estande da Agência Espacial Brasileira que está o planetário. Essa bolha aí. Mas a gente não pôde entrar para não atrapalhar a exibição em 3D. Então o Igor conta para a gente o que viu lá dentro. Eles mostraram um vídeo sobre os povos, que eles davam a sua opinião a respeito do universo. E foi bem bacana porque parecia que você estava na história. O Centro de Ensino Fundamental 1 de Sobradinho, cidade a 25 quilômetros de Brasília, trouxe a consciência agroecológica para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E são os próprios estudantes que estão à frente do projeto. Nós esforçamos muito para manter aquele ambiente saudável e sem nenhum tipo de veneno. Então a gente aplica de lá e levado direto para a cozinha, onde ele é simplesmente enxaguado, porque não precisa de aplicar nada para poder retirar excesso ou resíduo que tenha. E colocado as nossas pratas de cada dia. E quando a gente fala que aqui se vive ciência e tecnologia, é verdade, viu? Olha só onde eu estou, no meio de um terremoto. Esse espaço aqui é do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. E reproduz a destruição provocada pelos grandes tremores de terra. O cenário é tão real que a gente consegue ouvir o barulho dos terremotos. E também todos os sons que vêm depois da catástrofe. E olha só, tem até fumaça. Estar ali é chocante. A sensação é mesmo de devastação. A UNB alcançou o objetivo de aproximar o visitante desta realidade. Como não temos essa magnitude de terremotos aqui no Brasil, né? A gente traz esse cenário para chocar mesmo, trazer o visitante para entender um pouco dessa esmologia. Esta é a 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até o próximo domingo. A expectativa é que pelo menos 100 mil pessoas passem pelo local. São 71 estandes em uma área de 40 mil metros quadrados. Um universo de conhecimento, curiosidade e diversão.